Chá de cocô, chá de cocô, vou voar piradão, até catimando. Tô bem loque, eu tô bem doidão, acho que não era carqueja o que tinha no chimarrão. Chá de cocô, chá de cocô, vou voar piradão, até catimando. Aqui não tem mar, aqui não tem marova, mas pelo menos no domingo sai um pernil com farova. Chá de cocô, chá de cocô, vou voar piradão, até catimando. Vou fazer trancinhas no cabelo, vou curtir mil coisas, sei lá, entende? De flores da cunha até a jamaica, só preciso de marchaleira com água quente. Porto Girma, de flores da cunha até a jamaica é chão, hein, guri? Agora nada que um pé na bunda não te resolve, hein, vagabundo? Vem cá, amorfético, tu tá embadufado, guri. Vá, vem, dá um dedo, cara. Guado com ti, volta a viagem. Eu vou te dar um pedágio nessa tua viagem, pulinha. Tu vai pro colégio inteiro, vagabundo. Ah, se não dá, não há clima para o teólogo. Tu tá aqui um menino musulíneo. Não adianta querer me elogiar. Tu é um baita no vagabundo. Vai pro colégio interno e chega com essa pobojada. Me dá essa água aqui, eu vou ser um chimarão. Em 39A de fevereiro, V5Dnants 6C a pz κά olhar para a描ção. Com as notícas, V8Dands 745i. Эm não é brilhante.